O doce aroma das flores tomou conta da cidade. A Feira de Flores de Olambra está mais uma vez em nossa capital, trazida pela Associação Beneficente Casa da União e o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Então a gente desenvolve trabalho na área de saúde, na área de meio ambiente, na área de ecologia. Então todo o dinheiro que é angariado aqui, nós trabalhamos com voluntários e um percentual fica para a nossa instituição para a gente desenvolver esses trabalhos. São mais de 200 espécies expostas, com destaque as belíssimas orquídeas e as exóticas, como bonsais e as carnívoras. São plantas que as pessoas vencem, gostam, olham e algumas levam para casa para cultivar também. A feira traz aproximadamente 5 mil pessoas por dia. Bem com tantas plantas de cores e tamanhos diferentes, se torna impossível não escolher uma e não levar para casa. É importante você estar, além de você comparecer, porque é um presente para João Pessoa, você vê quantas pessoas têm acesso a vários tipos, a bonsai, flores. E a época propícia, que é o Natal, para você ornamentar a sua casa, nada melhor do que você levar flores. A CIDADE NO BRASIL